O que você vê né, ele ainda é pegado uma desarança, o que me parece? Aqui no zoológio de São Carlos Hoje é dia 27 de dezembro de 2018, fazendo esse registro aqui Que eu conheço como veado gaieiro Ele está bem próximo de mim 3 metros no máximo 3, 4 metros No máximo No máximo Muito grande Muito grande 2 metros no máximo 4 metros no máximo É lindo, não é? Ele vai ali para o canto, olha o esposo, esse está treinado, ele faz esposo, para aí, tudo. Ele vai lá sim, velho? E aí 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 E aí